Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo bingo de orvalho, chora viola Não como gato por lebre, não compro cipó por laço Eu não durmo de budina, não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó Chora viola A lua é dona da noite e o sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantoria Mata onça, beba o sangue, fura a terra e tira o ouro Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo Chora viola O presente aqui no mix de viola é sucesso Pode vir, quero que nem tem mais Valeu! Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio Levanto de madrugada e bebo pingos de orvalho Chora viola Caminheiro que lava indo pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada na casa branca da serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Cachorro latiu Vou lá prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita, prepare as sapas que tem Cachorro latiu Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lei vem Namora, mulher casada, essa é muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? Muita moça mina Bajorda